Bidinho e Fernando, o fera da capela Que swing é esse? É porra perfeito Vai doidão, é show! Na balada tem de tudo Beija, beija no escuro Um gatinho provocante que me conquistou Beija, beija no cabelo Todo mundo vai me olhar Tô apavorando tudo na balada Tudo pode acontecer Não perca tempo e vem pra cá Vem curtir minha balada Não tem hora pra acabar Se eu te vejo é pão Se eu te abraço é pão Na balada é pô, 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 pão Se eu te beijo é pão Se eu te abraço é pão Na balada é pô, 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 pão Na balada tem de tudo Beija, beija no escuro Um gatinho provocante que me conquistou Fim chapinha no cabelo Todo mundo vai me olhar Tô apavorando tudo na balada Tudo pode acontecer Não perca o tempo e vem pra cá Vem curtir minha balada Não tem hora pra acabar Se eu te beijo é pão Se eu te abraço é pão Na balada é pão, 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 pão Se eu te beijo é pão Se eu te abraço é pão Na balada é pão, 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 pão Tudo pode acontecer Não perca o tempo e vem pra cá Vem curtir minha balada Não tem hora pra acabar Se eu te beijo é pão Se eu te abraço é pão Na balada é pão, 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 pão Se eu te beijo é pão Se eu te abraço é pão Na balada é pão, 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 pão Agora não tem pra mais ninguém Se eu te abraço é pão, 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 pão